Nós que conhecemos esse tal de Alambique, né? Olha, como é que é a história, dona Ilma? E a amarelinha também é boa. Eila, eai, viu? E a amarelinha também é boa. Quando eu construí, eu reformei aquela minha casa lá, e há mais de 50 mordecinhos lá na reforma, e a gente ia lá trazer um galãozão de 5 litros de vinho e outro de chão, amarelinha. Pelo amor de Deus, será que era o galão que carregava o povo ou o povo carregava o galão, hein? Porrazeira lá? Carbaba!